Música Os bancos finalmente concordaram em negociar as cláusulas referentes ao teletrabalho. Recuaram da discussão sobre reduzir a nossa cesta alimentação, mas insistem em não aplicar reajuste nos nossos vales. Mudaram a proposta da PLR, mas ela segue rebaixada, e seguem insistindo em retirar a gratificação semestral da composição do cálculo. Insistem também em reduzir as gratificações de função em 5%. Sobre o aumento real, seguem falando em reajuste zero, sendo que 42% das categorias que negociaram esse ano tiveram reajustes, e os bancos seguem lucrando muito mais que a maioria do mercado. Música 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 Música